12 horas e 24 minutos, solta a sirene aí, Gesiel, porque a gente vai trazer agora a nossa ronda policial do programa da comunidade. E a gente destaca aqui pra você que tá aí do outro lado, dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã de domingo aqui na capital. Três pessoas ficaram feridas. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade não é ainda destaque de polícia, destaque de trânsito, mas não deixa de ser uma situação bem complicada, como sempre o nosso trânsito é muito perigoso e acaba trazendo uma série de pessoas machucadas. É destaque que a gente traz aqui na tela. Um dos acidentes foi na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste. Vigílio Cortês, de 61 anos, e Arlindo Lima, de 67, voltavam para casa quando o carro teve problemas no freio. Vigílio perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou. Os dois sofreram ferimentos na cabeça e foram encaminhados ao 28 de agosto. Segundo testemunhas, os danos só não foram maiores porque o condutor vinha em baixa velocidade. O outro acidente foi na avenida Coronel Teixeira, próximo a um shopping na zona oeste da capital. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Segundo o Manaus Trans, ele ficou ferido e foi encaminhado a um hospital aqui da capital. Fred Rocha trouxe aí os detalhes e o balanço do fim de semana. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá que agora é ronda policial do programa. A gente vai trazer para você a prisão de uma mulher na zona norte da cidade. Ela foi presa com entorpecentes, quase 30 quilos de drogas. E o Fred também é quem traz os detalhes aqui na tela. Fred. No sábado, por volta das 6h40 da tarde, a polícia prendeu Patrícia Torres Velo, de 27 anos, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital. Ela foi abordada em via pública pelos PMs que encontraram com ela um quilo de maconha do tipo skunk. O entorpecente estava guardado em uma bolsa de bebê recém-nascido. Depois da abordagem, ela levou os PMs até a uma casa. Lá, eles encontraram mais 30 quilos de drogas. A maioria de cocaína e oxi. Lá também, a polícia encontrou uma balança de precisão, também munição de calibre .38, rejunte bicarbonato de sódio e diluentes que seriam usados para misturar com a droga. Patrícia informou que o material pertence também ao marido dela, mas a polícia ainda não divulgou informações sobre ele. Este caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você ao estúdio. Cadê o marido para defender a mulher numa hora dessa? Esse aqui é o problema da mulherada que se envolve com gente que não sabe na hora do vamos ver se realmente é apaixonado ou não é apaixonado. Aí a mulher vai presa sozinha e o marido está aí passeando pela cidade. Não acaba por aí não, a gente também vai trazer informações para você que tem do outro lado acompanhando a gente. São 12 horas e 26 minutos. Vamos trazer atualizações sobre o caso da fisioterapeuta Carmen Silva, que estava no barco no dia 7 de dezembro e acabou sendo encontrada boiando. E familiares já tinham dito que ela não, segundo informações do UML, que ela não havia sido morta por afogamento. Ela não tinha morrido afogada. Ela tinha sido morta por asfixia e o laudo do UML, laudo preliminar, já trouxe as primeiras informações, já confirmou realmente que ela foi esganada antes de ser jogada na água. É destaque de polícia na tela do programa. Pois é, a morte da fisioterapeuta Carmen Alves ainda é cercada de mistérios e o delegado Ivo Martins começou a ouvir hoje o dono da lancha e também as pessoas, pelo menos mais três pessoas, que estavam com a fisioterapeuta na noite da última quarta-feira. Foi a noite em que ela desapareceu durante uma festa. Ela estava em uma lancha com um grupo de amigos no Rio Negro, na praia de um hotel que fica nas proximidades ali da Ponta Negra, na zona oeste da capital. A princípio, divulgaram que ela teria morrido depois de cair no rio, teria morrido afogada. Mas o laudo preliminar do UML apontou causa indeterminada e encontrou hematomas no pescoço da fisioterapeuta que tinha 38 anos de idade. O delegado Ivo Martins falou que informações sobre o caso só serão repassadas às 14h30 durante o coletivo à imprensa na tarde de hoje. Porém, nós conversamos mais cedo com o irmão da fisioterapeuta, ele que prestou depoimento aqui também na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele falou que neste momento o que a família quer realmente é justiça e que a morte seja esclarecida. Não estamos aqui para acusar ninguém ou dizer quem matou ela, quem deixou de fazer alguma coisa. Mas eu quero que a verdade seja esclarecida. Todo mundo está querendo saber da verdade, não só a família, mas as pessoas que gostavam dela também, querem saber da verdade. Foi a primeira vez em que um familiar da fisioterapeuta se manifestou sobre o caso, então eles também aguardam respostas para tentar elucidar. O irmão estava comentando que eles não chegaram a conversar posteriormente com o dono da lancha. O dono da lancha não teria procurado a família e hoje prestou depoimento aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O delegado preferiu neste primeiro momento não divulgar os nomes do dono da embarcação e também das amigas que estavam com a fisioterapeuta no dia em que ela caiu no rio. Juscelio Paiva para o agora. Obrigada, Juscelio Paiva. O delegado não vai comentar e não vai divulgar nenhum tipo, nenhum nome, porque as investigações têm que correr em sigilo. O delegado Ivo Martins, claro, está fazendo o que determina a legislação, o que determina a lei. O inquérito policial é um documento que é sigiloso, é uma investigação sigilosa. Ele não pode divulgar nomes porque pode atrapalhar as investigações e muito menos divulgar trechos de depoimento nesse momento em que ele está tentando bater informações, colher informações e se chegar a uma justificativa, uma motivação de um possível crime e principalmente quem é o autor. Não quem é o suspeito, quem é o autor. Agora, é muito importante a gente dizer aqui que o irmão veio e disse, ela estava com amigos na lancha. Amigos? Que amigos foram esses que não a defenderam? Que amigos foram esses que não conseguiram ali defender a vida da Carmen Alves Silva? Que amigos foram esses que ela acabou sendo esganada por alguém? Ela foi esganada por alguém e aí ninguém viu o momento que ela foi ferida, o momento que ela foi jogada no rio. São amigos da onça. Vou te falar, olha, são amigos da onça. Porque quando a gente sai com um amigo, um amigo cuida do outro. Um amigo está ali na retaguarda. Quando a gente pede socorro e grita, o amigo que é amigo está ali do lado e já está ouvindo, já está pedindo socorro também e está tentando acudir. Agora a Carmen foi ferida, foi esganada, foi jogada no rio e foi achada às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, já morta. Uma mulher dessa bonita, de 38 anos de idade, estava ali tentando se divertir com os amigos e acabou sendo morta. Essas são as primeiras investigações e esse relatório preliminar do Instituto Médico Legal. A gente está mostrando para você aí algumas imagens, acho que deve ser Snap ou não sei se é o Insta Story, que está trazendo para você aí as últimas imagens que ela fez na hora da festa. Ela que estava numa lancha acompanhando o show do Wesley Safadão lá no pier, do hotel ali na zona oeste da cidade. Então você que está aí do outro lado, está aí. Esse foi o momento em que ela, foi nesse local aí que a lancha que ela estava, estava colocada, estava localizada e acompanhando o show do Wesley Safadão. Ela foi para o show e foi encontrada boiando ali na orla da Ponta Negra, nas proximidades ali da lancha, morta. No primeiro momento todo mundo disse que ela caiu e que ela tinha morrido afogada. Mas o Instituto Médico Legal já disse que ela tinha hematomas no pescoço e provavelmente foi morta por esganadura e tinha ferimentos na orelha. E que no pulmão da Carmen Alves Silva não havia água. Significa que ela foi jogada no rio já morta. Porque se ela tivesse sido jogada viva, ela teria aspirado água e teria se encontrado água nos pulmões da Carmen Alves Silva. O delegado Ivo Martins deve estar aguardando a finalização do laudo médico, do Instituto Médico Legal, para poder chegar a um consenso. Você está acompanhando imagens de pessoas que estavam com ela na lancha. Esse homem de camisa azul é o dono da lancha. Essas duas mulheres que você está acompanhando, a de Saia Florida e de Calçadins, são supostamente amigas da Carmen Alves Silva, que estava na delegacia especializada em homicídios e sequestros, para poder prestar os seus depoimentos. A família chegou a dizer que o dono da lancha viajou, que o dono da lancha não estava na cidade, mas não procede essa informação. Amigos e familiares chegaram a dizer isso, porque o dono da lancha esteve na delegacia prestando esclarecimentos. As duas pessoas que também estavam com a Carmen Alves Silva, que estão ali de costa, você está vendo aí agora as imagens, também estavam com ela e também vão prestar esclarecimento justamente para dizer, ela estava com alguém? Teve alguma briga? Ela se envolveu em alguma discussão? Quem pode ter matado a Carmen Alves Silva? Quem pode ter esganado? Quem esganou? Sim, esganou, né? Esganou porque quis, foi sem querer, foi uma tentativa apenas de se defender. Tudo isso vai ser esclarecido com o inquérito policial do delegado, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que está à frente do delegado Ivo Martins, eu não tenho dúvidas de que vai ser esclarecido o mais rápido possível. Primeira coisa que ele vai logo perguntar, quem estava na lancha? Quem eram as pessoas que estavam na lancha? Quantas pessoas estavam na lancha? E aí tudo isso vai ser dito aí para você que está aí do outro lado e principalmente vai esclarecer para os familiares primeiro e para a gente. São 12 horas e 34 minutos, a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade, vai trazer agora, Ingrid? Vamos trazer como é que está o desdobramento das investigações do delegado Tiago Garcês. Foi uma equipe, um reforço até Quari para tentar identificar os suspeitos e nessa história toda, dois homens acabaram mortos e possivelmente os suspeitos colombianos que teriam atirado contra o delegado quando ele abordou esses suspeitos numa lancha e que eles estavam com drogas. Quem vai trazer destaques e detalhes para a gente é a Marquilze Pereira aqui na tela. Marquilze. Marcia, as buscas pelo delegado foram reforçadas. Agora a Marinha e o Exército também estão envolvidos. Helicópteros sobrevoam a área. Dois colombianos foram mortos em uma troca de tiros com a polícia. Um deles é Heriberto Salinas e os corpos estão vindo para Manaus, devem chegar aqui por volta de duas horas da tarde, vão passar pelo exame no Instituto Médico Legal. Agora o detalhe é que o secretário de Segurança Pública falou agora há pouco em coletiva imprensa. Ele disse que descarta a possibilidade do delegado ter sido ameaçado, de ter sido uma emboscada. Disse também que as buscas não devem terminar, elas não têm prazo para terminar, mas a cada dia fica mais difícil encontrar o delegado com vida. Ele disse também que um inquérito vai ser aberto para apurar a conduta dos policiais. A Corregedoria quer saber se os policiais envolvidos nessa operação negaram ou não ajuda para o delegado. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Não sei se foi isso que aconteceu, mas é muito estranho você ver uma pessoa que foi ferida, que foi alvejada e simplesmente ir embora e deixar a pessoa sem assistência. não voltar para buscar a pessoa. E pior, o que eu acho mais assim, que... Aí eu vou corrigir porque o Ivan Nascimento não gosta dessa palavra acha. Ele sempre diz que a gente pensa, a gente não acha, né? O que eu penso que foi mais problemático nessa situação, no dia em que ocorreu isso, era para as autoridades terem pedido ajuda do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. No dia, no dia em que o delegado foi alvejado, era para ter imediatamente corrido atrás do Exército. Socorro, tem um delegado que está ferido, está lá na, sei lá onde, lá na beira do Rio Solimões. Vamos lá correndo, o Exército pega a polícia do Exército, que tem armamento pesado, para socorrer e tentar resgatar o delegado Tiago Garcês. E não, e ó, todo mundo se pirulitou, entrou lá na lancha do catraeiro, o catraeiro levou todo mundo embora e o delegado ficou sem assistência. Porque ele ficou sem assistência. Alguém achou para dar assistência para ele? Alguém encontrou o delegado para dar assistência? Não encontrou. Até agora, não achou o delegado. Então, acho que isso aí podia ter sido um pouco mais rápido, essa ajuda, essa busca, podia ter sido um pouco mais rápida. E aí fica a pobre da esposa, num sofrimento danado, que a gente sabe o que é isso. 12 horas e 37 minutos. Vamos lá para o nosso agora premiado de hoje, que tem um bolo de limão, com o oferecimento do bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, bolo da vovó Tereza. Melhora o meu retorno aqui, por favor, tá, Gesi? Porque senão eu não vou ouvir a pessoa dizendo bolo da vovó Tereza, ou peço ajuda do pessoal do suíte. Atenção, alô! Quem tá falando? Jaqueline! Hã? Jaqueline! Jaqueline, tu se engasgou ou foi, Jaqueline? Jaqueline! Jaqueline, tu se engasgou, Jaqueline? Foi! Se engasgou, mas valeu, ganhou o bolo. Fala com a nossa produção aí, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo do Jorge Teixeira, lá de onde a Jaqueline mora. Olha só, gente, fim de semana, foi um fim de semana recheado com muita caridade, muita doação. O Avancar, o seu cartão de antecipação salarial, esteve na comunidade da Sharp, entregando cestas de alimentos e brinquedos. Vamos acompanhar como é que foi esse fim de semana, porque eu fui lá também, viu? E é muito bom ver essa alegria toda no rosto daquelas pessoas. Vamos acompanhar aqui na tela. Dezenas de pessoas receberam cestas de alimentos no fim de semana e brinquedos pra criançada. Uma ação do Avancar. É o espírito do Avancar dizendo o seguinte, eu não quero presente pra mim, eu quero pro meu próximo. Então foi isso que nossa equipe fez. Tomou a decisão de não querer brindes, presentes, esse final do ano. Nós vamos ter uma festa simples que vai ser realizada aqui na empresa, mas os presentes e os brindes que sempre damos no final do ano foram convertidos em alimentos pra pessoas carentes. Esse ano foi um ano de muitas realizações para o cartão de antecipação salarial Avancar. E em comemoração a um ano cheio de vitórias e cheio de alegrias das famílias amazonenses, O cartão Avancar veio até aqui, a comunidade da Charpe, dividir um pouquinho dessa vitória e transformou esperança em realizações para todas essas famílias aqui da comunidade da Charpe. Muito bom, porque só Deus sabe as coisas que a gente passa dentro de casa, né? Na hora das dificuldades, deu providencia, não deixa faltar, né? Pra ser a Deus, e isso veio de uma boa hora, porque a gente estava precisando mesmo de um senhor que tenha abençoado, não deixa faltar. Pra nós é muito gratificante, porque assim, nós podemos ver o outro lado também dos seres humanos, né? Que preciso. Muitas das vezes nós lamentamos por coisas bem pequenas e tem muita gente precisando bem mais que nós. Então nós abrimos mãos e ficamos muito felizes. E não acaba por aí. O Avancar agora vai cuidar de algumas famílias da comunidade da Charpe. A Avancar, como empresa, vai adotar, vai cuidar da alimentação, da saúde, da educação. Mas ainda, vai levar o abraço da Avancar sempre pra aquelas crianças. Com a Avancar, você só tem a ganhar! E eu lá no bolo também, fazendo a bagunça. Gente, um grande beijo pra todos vocês. Vamos encerrar o programa com as imagens do Avancar e desse fim de semana recheado de caridade e muita coisa especial. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho